Gente, eu vou tirar a máscara aqui, doutor Ricardo disse que não tem perigo aqui nessa distância, vou até ficar bem para trás aqui Eu espero não ter ferido o ouvido de vocês com a minha música, eu confesso que como pianista eu sou um palestrante razoável Gente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes no monte, eu confesso que eu fiquei feliz das casas religiosas não terem sido atingidas pelo lockdown Porque esse contato aqui é sempre mais gostoso e boa noite ao pessoal que nos assiste de suas casas também Eu escolhi um tema hoje, na verdade eu vou dar continuidade à bela palestra que o Borges fez há duas semanas atrás sobre o perdão Porque entendemos que esse tema é extremamente importante para as nossas vidas Ou a espiritualidade entendeu dessa forma, porque na verdade nós escolhemos o mesmo tema sem a gente saber que tinha escolhido o mesmo tema Eu certa vez eu falei sobre o perdão aqui no monte, naqueles 10 minutos iniciais que antecedem a palestra, esses 10 minutos que o Sérgio conversou com a gente hoje Eu estava aqui ao lado do Tom e eu falei alguns trechos do que eu vou apresentar hoje E naquela ocasião um companheiro aqui do monte, que agora eu não me lembro quem foi, pediu que eu fizesse uma palestra sobre o perdão Eu prometi para ele que faria, e aqui estou eu hoje, cumprindo a minha promessa Esse tema do perdão, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo Nesse capítulo tem uma passagem contada por Mateus, que é muito conhecida de todos nós, que diz o seguinte Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse Senhor, até quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes E com essa passagem debaixo do braço, certa vez uma senhora procurou o Chico e disse Chico, não aguento mais o meu marido, há vinte anos que ele chega embriagado em casa O Evangelho nos diz que devemos perdoar setenta vezes sete vezes, está bem aqui Eu fiz as contas direitinho Setenta vezes sete, dá quatrocentos e noventa Eu já perdoei meu marido muito mais do que quatrocentos e noventa vezes nessa vida Então eu estou livre? Eu não preciso mais perdoar meu marido? Chico, que ouvia as orientações de Emmanuel, respondeu Minha irmã, Emmanuel que está aqui do meu lado, ele está me dizendo que a senhora está certa Devemos perdoar sim, quatrocentos e noventa vezes Mas cada ofensa Então Jesus quis dizer com isso, perdoar setenta vezes, sete vezes É que devemos perdoar sempre Isso porque Na Bíblia, o número sete, ele é simbólico Ele tem um significado de perfeição De totalidade, de plenitude Só para vocês terem uma ideia Eu fiz uma pesquisa E o número sete aparece Trezentas e trinta e oito vezes na Bíblia Por exemplo, a criação do mundo em sete dias Deus mandou o dilúvio depois de sete dias O sonho de José com as sete vacas magras e as sete vacas gordas E a multiplicação dos sete pães, sete peixes E os sete cestos vazios restantes Por isso, perdoar setenta vezes, sete vezes É perdoar na sua forma mais perfeita Ou seja, sempre, de forma incondicional É fazer com que o perdão faça parte naturalmente da nossa vida E o objetivo da nossa palestra de hoje É trazer algumas ideias Que nos auxiliem no exercício desse perdão incondicional E que nos ajudem a entender o que é o perdão E por que devemos perdoar sempre E nós vamos começar Fazendo uma viagem no tempo Até o dia primeiro de setembro de 1939 O dia em que a Alemanha nazista invadiu a Polônia E teve início a Segunda Guerra Mundial Alguns dias antes, a Alemanha e a União Soviética Haviam feito um acordo entre eles Para dividir a Polônia entre eles Cada um ficaria com a metade da Polônia E em qualquer guerra sempre ocorreram muitos crimes Como o que os soviéticos cometeram Quando invadiram a Polônia Para ficar com a metade deles Eles amarravam crianças polonesas nos tanques Para servirem de escudos humanos Ou então os crimes cometidos pelos americanos Quando lançaram duas bombas atômicas Sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki Dizimando milhares de civis Mas os crimes que ficaram mais marcados na história Com certeza foram os crimes cometidos pelos nazistas Quando exterminaram seis milhões de judeus Os judeus eram enviados para os campos de concentração Em trens lotados Muitos deles já morriam pelo caminho Sufocados nesses trens Chegando nos campos, eles eram submetidos a trabalhos forçados Passavam fome até se transformarem em esqueletos vivos E depois eram exterminados nas câmeras de gás Há um tempo atrás Eu assisti um filme chamado O Leitor Com a Kate Winslet Aquela Rose de Titanic Em que ela fazia o papel de uma oficial nazista Que namorava um rapaz alemão Um rapaz com seus 15 anos E ele lia livros para ela Porque ela não sabia ler Essa mulher esteve envolvida na morte de muitos judeus Quando certa vez ela recebeu uma carta Com uma ordem escrita Para trancar um prédio onde estavam muitos judeus E esse prédio viria depois a ser incendiado Esse que foi um crime real Que realmente aconteceu na história Mas essa mulher não executou o crime Porque ela não sabia ler Outra pessoa acabou cumprindo aquela ordem Mas com o término da guerra Essa mulher foi levada a julgamento Foi condenada e presa Porque ela preferiu ser condenada Porque ela preferiu ser condenada Do que admitir num tribunal lotado Que ela não poderia ter cumprido aquela ordem Porque ela não sabia ler O antigo namorado Que agora era um advogado Assistiu a todo o julgamento O tempo passou O rapaz cresceu Se transformou Se transformou num adulto E no final ele vai procurar Uma senhora judia Filha de uma mulher Que havia sido morta Nos campos de concentração E ele a procurou Na tentativa de conseguir O perdão para a sua amada A absolvição da sua amada E essa mulher Com uma mágoa profunda Deixa bem claro Que jamais poderia haver Perdão para os nazistas Agora vamos avançar no tempo Até o ano de 1984 Na Etiópia País da África Naquele ano A guerra civil e a seca Provocaram uma fome Sem precedentes no país Cerca de um milhão De etíopes morreram de fome E na época Eu assisti na TV No Jornal Nacional Cenas impressionantes Do drama etíope Numa delas Eu via a ajuda humanitária Chegando para distribuir alimentos E no momento Que distribuíam restos Daquele alimento Caiam no chão E aqueles etíopes Que eram verdadeiros esqueletos Vivos Se atiravam ao chão Como se fossem animais Para comer aquele alimento Misturado com lama Em outro momento Eu vi uma fotografia Que ganhou um prêmio Internacional Nela Havia uma criança Esquelética Tombada para a frente E ao seu lado Um abutre Apenas aguardando A criança morrer Para devorá-la Esses São dois momentos Chocantes Da história Que despertam Nas pessoas Sentimentos Contrários E muitas vezes Contraditórios De um lado De um lado Muitos sentem Revolta e indignação Pelos crimes cometidos Pelos nazistas A mesma Revolta e indignação Que muitos sentem Quando assistem Os crimes cometidos Na atualidade Como aquele caso Que ocorreu aqui Em Brasília Em 1997 Quando cinco rapazes De classe média Colocaram fogo No índio Galdino Por brincadeira E mataram O índio Crime que aconteceu Na porta da minha casa Onde eu morava Na época Um advogado Que trabalhava comigo Ele disse Que aqueles rapazes Mereciam ter sofrido A pena de morte E talvez Esse seja o pensamento De muitos Com relação aos crimes Cometidos na atualidade Ou com relação Aos crimes cometidos Pelos nazistas Que os nazistas Também mereciam Ter sofrido A pena de morte Ou que mereciam Ter sofrido Na própria pele O que fizeram Com os judeus Do outro lado Quando assistimos O drama dos etíopes Nos enchemos De compaixão E agora Aqueles mesmos Que afirmaram Que os nazistas Mereciam sofrer Na própria pele O que fizeram Com os judeus Agora dizem Coitados Como pode Deus Permitir uma coisa Dessas Que injustiça Mas A doutrina espírita Nos ensina Que não existe Injustiça Nas leis divinas Quando o drama Dos etíopes Foi exibido na TV Foram perguntar Para Chico Xavier O que ele achava Daquela calamidade E ele Com muita serenidade Disse Que os nazistas Estavam voltando Chico Xavier Nos mostrou Que os nazistas Do holocausto E os etíopes Da fome De 84 Eram os mesmos Espíritos Reencarnados E os nazistas Também reencarnaram Em outros momentos Da história E continuam Reencarnando Para resgatar Os crimes cometidos Como provavelmente Na tragédia De Santa Maria Em 2013 O incêndio Da Boate Quis Quando morreram 242 pessoas O que matou Aquelas pessoas Não foi o fogo Do incêndio Foi o gás Liberado Pela espuma Que revestia O teto da boate Para fazer A acústica Do local Quando o fogo Atingiu O teto da boate Aquela espuma Liberou O gás Cianídrico O mesmo gás Utilizado Pelos nazistas Nas câmaras De extermínio Esse é o mecanismo Da lei De ação e reação Que nós pudemos Compreender melhor Como é o seu funcionamento Quando estudamos Aqui no monte O livro Ação e reação De André Luiz Nas nossas reuniões De segunda-feira E agora estamos estudando O livro Sexo e destino Estão todos Convidados Para participar Pela lei De ação e reação Todo crime Cometido Vai gerar Consequências Para o indivíduo Que cometeu o crime E a maioria Das vezes Na forma De resgates Dolorosos E aqui não há Recompensa Ou punição Apenas causa E consequência Porque as leis divinas Estão gravadas Na consciência De cada um Conforme a questão 621 do livro Dos espíritos Quando Kardec Pergunta aos espíritos Onde está escrita A lei de Deus E os espíritos Respondem Na consciência Então o indivíduo Que comete um crime Hoje Ele vai Afetar a si mesmo Ele vai lesionar O próprio Perispírito Esse perispírito Reencarnado amanhã Ou seja Esse indivíduo Reencarnado amanhã Ele vai Atrair Para a sua vida Situação Semelhante Ao crime Cometido Na mesma proporção Do ato Praticado Para o devido Reajuste Para o equilíbrio Da própria Consciência É por isso Que quando Jesus Estava no alto Da cruz Ele fez uma das Súplicas mais belas Do evangelho Para seus Algozes Pai Perdoa-lhes Porque eles não Sabem o que Fazem Não foram Meras palavras Jesus Que era um profundo Conhecedor Das leis divinas Com a capacidade Que ele tinha De ver o futuro Ele sabia Dos sofrimentos Atrozes Que aqueles espíritos Iriam passar Em suas encarnações Futuras Pelo crime Que estavam cometendo Nós temos Na literatura Espírita Um vasto Material Que nos mostra Os sofrimentos No plano espiritual E nas encarnações Futuras Daqueles indivíduos Que cometeram crimes Contra o semelhante Imagine as consequências De um crime Cometido Contra o próprio Cristo Quantas encarnações E quanto sofrimento Não seria necessário Para resgatar Um crime Como esse E Jesus Sabia disso E Jesus Amava e ama Cada ser humano Seu pedido De perdão Para seus Algozes É como se ele pedisse Ao pai Para reconsiderar Para abrandar O sofrimento Daqueles espíritos Em suas vidas Futuras É por isso Meus amigos Que o sentimento Que deveríamos ter Para com todos Aqueles indivíduos Que cometem crimes Contra o semelhante Deveria ser O sentimento Da compaixão Porque o amanhã Desses espíritos Será extremamente Doloroso Afinal O que é O perdão Nós sempre Ouvimos falar Que perdoar É esquecer O mal Que alguém nos fez Esquecer as ofensas Essa é a visão Religiosa Do perdão Só que não é bem assim Porque esquecer Não depende de mim Depende da minha memória Depende do tempo Que vai diluir As impressões Deixadas Por aquele Que me agrediu O indivíduo Me agride agora E logo em seguida Me pede perdão Aí eu digo Eu te perdoo De todo meu coração Estou sendo falso Eu pelo menos Não sei quanto vocês Mas eu estou sendo falso Porque eu estou sentindo raiva ainda Estou sentindo mágoa Então eu digo Eu até aceito O seu pedido de perdão Mas agora Eu não consigo perdoar Eu preciso de tempo Ah, mas você é espírita Sou espírita Mas também sou um ser humano E sentir raiva Sentir mágoa É humano É por isso que Joana de Ângeles Nos fala De uma outra visão Do perdão A visão da psicologia profunda Segundo ela Perdoar é uma atitude De não devolução Do mal Que alguém nos fez E é também Uma atitude De não conservação Da ideia perturbadora Não devolução do mal Não conservação Da ideia perturbadora No primeiro caso Não devolução do mal É não devolver o mal Com o mal Não nos vingarmos Não revidarmos Porque senão A gente vai estar dando Continuidade A esse processo De agressão Certa vez Eu participei De uma reunião Mediúnica No centro espírita Que eu frequentava E na ocasião Nós recebemos Um espírito Extremamente Vingativo Ele tinha sido Um escravo E queria se vingar Do seu senhor Porque esse senhor Havia matado ele E ele agora Estava ali Buscando vingança Desse senhor Que estava reencarnado Ali no meio Nós tentamos Despertá-lo Para o perdão Sem sucesso algum Então como recurso Terapêutico Nós fizemos Uma regressão De memória Nesse espírito E ele viu E ele viu Que numa encarnação Anterior Aquela Em que ele Havia sido Um escravo Ele tinha sido Um senhor De escravo E o outro Tinha sido Escravo Dele E ele havia Matado o outro E nos foi revelado Que eles viam Nesse processo De um matar o outro E o outro Mataram um Há mil anos Somente o perdão É capaz de encerrar Esse ciclo doloroso Porque o perdão Liberta Aquele que conseguiu Perdoar Então no primeiro caso Nós temos o perdão Como uma atitude De não devolução Do mal Que alguém nos fez E no segundo caso O perdão Como uma atitude De não conservação Da ideia perturbadora Ou seja Não ficar remoendo a mágoa Não ficarmos revivendo Mentalmente O momento Da agressão E isso é perdoar Porque não devolver o mal Depende de mim Não ficar remoendo a mágoa Depende de mim Agora esquecer Depende da minha memória Depende do tempo E às vezes Levamos uma vida inteira Para que sejam diluídas As marcas Deixadas Por aqueles que nos mataram Nos roubaram E nos traíram Em vidas passadas Então quando nós entendemos Esse mecanismo Da lei de ação e reação Fica mais fácil Colocarmos em prática A atitude De não devolver O mal Com o mal Porque se eu revido Se eu me vingo Eu vou estar cometendo Uma nova ação Que vai gerar A sua Respectiva reação Amanhã Vai gerar consequências Que vão me fazer Sofrer Por isso que Jesus Aconselhou Que a gente desse A face direita Quando nos batessem Na face esquerda Ou seja Nos aconselhou A não revidarmos Bom E o que pode Nos auxiliar A nos libertar Desse hábito De ficar Remoendo A mágoa E aqui eu vou citar Dois aspectos O primeiro É que a pessoa Que fica remoendo A mágoa Ela se sente Vítima da pessoa Que a agrediu Mas André Luiz Nos fala Que na vida Ninguém É vítima De ninguém Porque tudo Que acontece No nosso mundo exterior É consequência Reflexo Do que acontece No nosso mundo interior Ou seja Daquilo que nosso espírito Carrega Então Todos os acontecimentos Da nossa vida Todos aqueles Aqueles acontecimentos Indesejáveis Aquelas situações Indesejáveis Que nos atingem Aquelas pessoas Que nos agridem Todas as situações Que nós vivenciamos Na nossa vida Tudo Foi nosso próprio espírito Quem atraiu Seja uma topada Que eu dou Na quina da parede Seja Alguém que bate No nosso carro Alguém que nos agride Tudo Nós mesmos Atraímos Essa situação André Luiz Nos fala Que somos Como um planeta No universo Atraindo Para o seu campo Gravitacional As luas Que vão girar Em torno Desse planeta E essas luas São as pessoas Os acontecimentos As situações Da nossa vida Que vão girar Em torno De nós Atraídos Pela lei Da afinidade Espiritual Então todas Essas luas Tudo que vai girar Em torno Desse planeta Foi atraído Pelo próprio Planeta É por isso Que ninguém pode ser Considerada vítima Nesse mundo Porque nós somos 100% Responsáveis Por tudo aquilo Que nos acontece E aquelas situações Que nós atraímos E que nos causam dor Elas estão vindo Para nos ajudar A modificar Alguma coisa Aqui dentro Que nós não estamos Conseguindo enxergar Para o reequilíbrio Para nos ajudar No reequilíbrio Do nosso mundo interior O segundo aspecto Que pode nos auxiliar A nos libertar Do hábito De ficar remoendo a mágoa É o entendimento Do mal Que esse vício Nos faz Existe uma frase Que o Borges citou De André Luiz Que diz Que a mágoa É um veneno Que eu bebo Esperando que faça Efeito naquele Que me magoou Ou seja Eu serei A única pessoa Prejudicada Se eu ficar magoado Mais ninguém Isso porque a mágoa Como qualquer outra Emoção negativa Quando cultivada Por tempo prolongado Pode começar A desestruturar As células Do nosso corpo físico Permitindo que se instale A doença E nós falamos Aqui na nossa Última palestra Sobre os estudiosos Das doenças Psicosomáticas Daquelas doenças De fundo emocional Que nos mostram Que existe uma relação Com a emoção negativa Cultivada E a doença Que vai ser gerada Ou o órgão Que vai ser afetado Ou seja Dependendo da emoção Negativa Que eu estou cultivando Poderá ser gerada Essa ou aquela doença Poderá ser atingido Esse ou aquele órgão Um desses estudiosos A terapeuta americana Doutora Louise Hay Ela afirma No livro Você pode curar Sua vida O seguinte Pessoas que guardam Ressentimento Por tempo prolongado Tendem a desenvolver O câncer Essa ideia Também é compartilhada Por outra terapeuta Americana Doutora Robin Cassardian Autora do livro O livro do perdão E ela afirma No livro Que uma inclinação A guardar Ressentimentos E uma marcada Incapacidade Para o perdão São a característica Psicológica Chave Das pessoas Com tendência Ao câncer Ou seja Não conseguir perdoar E guardar Ressentimentos Por tempo prolongado Pode gerar O câncer Portanto Não devolver o mal O mal E não guardar Ressentimentos É uma questão De inteligência Uma questão De amor A si próprio A palavra Perdão Ela vem do latim Perdonum Traduzindo É por doar Por doar Por Por meio de Perdoar É o verbo Doar Doação Por meio De uma doação Perdão Não é apenas Uma atitude De não devolver O mal É também Uma atitude De doação Ao agressor Não revidar É apenas O primeiro passo Mas Mas quando nós Conseguimos Ir mais Além Perdoar É fazer O bem Ao agressor Existe uma história Já contei aqui Outras vezes No monte Que ilustra muito bem Essa ideia De perdão Como doação A história De Maria Modesta Cravo Uma destacada Médium Da década De 30 40 Na cidade De Uberaba Maria Modesta Cravo Era dama Da sociedade Católica Que frequentava A catedral Da cidade Mas em determinado Momento De sua vida Fenômenos Estranhos Começaram A acontecer Com ela Em todo Objeto Metálico Que ela Tocava Ela tomava Um choque E as vezes O choque Era tão violento Que arremessava Ela Ao chão Ela foi orientada A procurar Doutor Inácio Ferreira A psiquiatra Espírita Ela o procurou E na sessão Ele a colocou Em transe E durante o transe Se manifestou Por ela O espírito De doutor Eurípides Bassanufo Que disse Que o fenômeno Se tratava De exteriorização Fluídica Ou seja Era um fenômeno Mediúnico E ela foi orientada A procurar Uma casa espírita Para o devido Tratamento E o devido Esclarecimento Então Ela procurou O espiritismo Conheceu As obras De Kardec E ficou Fascinada Ela devorou Os livros De Kardec E depois Veio a trabalhar Nas reuniões Mediúnicas Tornando-se Uma médium Excepcional De cadeira Cativa Na catedral Da cidade Ela passou A ser Cativada Pelos mentores Espirituais Nas reuniões Aniversário Devolveu Devolveu-lhe No centro No centro No centro Espírita Isso é Perdoar Devolver em luz As trevas Que nos são Atiradas Se além de não Devolvemos o mal Com o mal Ainda conseguimos Fazer o bem Ao agressor Fica muito mais fácil Diluir Toda mágoa E todo O ressentimento Para todas as pessoas Que agridem Deveríamos fazer um exercício De compreensão Que é um exercício Para tentarmos Enxergar Com mais Profundidade As pessoas E as situações Da vida Esse exercício A gente se pergunta Sempre O que pode estar Por trás Desse comportamento Que conflitos Essa pessoa Carrega Para ela Se manifestar Dessa forma Nós poderíamos Comparar as pessoas A um iceberg Quando nós Olhamos Para um iceberg Nós enxergamos Apenas uma pequena Parte daquele gelo Porque a maior parte Ela está submersa Nós não enxergamos Da mesma forma Quando olhamos Para uma pessoa É como se estivéssemos Vendo a punta Do iceberg Ou seja Para uma pequena Fração Do que é o universo Dessa pessoa Existem Existe uma infinidade De variáveis Que podem Influenciar O comportamento De uma pessoa E que nós Desconhecemos Por exemplo Os traumas De vidas passadas A herança Psicológica Dos pais A influência Da sociedade Do meio Em que a pessoa Vive As influências Espirituais As limitações Orgânicas E muitos Outros Fatores A agressão Muitas vezes É um mecanismo De defesa Do indivíduo Por ele ter sido Agredido Violentado Abusado Na sua infância Pelo pai Por exemplo Ele desenvolve Esse mecanismo De defesa Para a sua Sobrevivência Ficando gravado No seu inconsciente Esse comportamento Ele então Ao longo de sua vida Vai passar A agredir Antes de ser Agredido Como mecanismo De defesa E certa vez Eu refleti Sobre esse assunto Quando eu estava No trânsito Eu vinha dirigindo Pelo eixão norte Na pista do meio E de repente Sabe lá de onde Apareceu um ônibus Em altíssima velocidade Colou na minha traseira O motorista do ônibus Começou a jogar farol Volta em mim E fazer assim Com o braço Para eu sair Da frente dele Eu confesso Que eu comecei A ficar irritado Mas eu me lembrei Desse exercício De compreensão Comecei a me perguntar O que pode estar Por trás Desse comportamento Que conflitos Esse motorista De ônibus Carrega Para ele se manifestar Dessa forma Então nesse momento Eu me lembrei Das crianças Do Paranoá O centro Que eu frequentava Tem uma filial Lá no Paranoá Naquela região Mais carente Da comunidade E na década De 80 Eu era evangelizador Daquelas crianças E certa vez Nós perguntamos Para as crianças O que elas gostariam De ser Quando crescessem E todos os meninos Responderam A mesma coisa Que eles queriam Ser motorista De ônibus Aí eu pensei Puxa Vai ver que um menino Daquele está Atrás de mim Agora ali E aquelas crianças Viviam uma vida Muito difícil Vivem muitos dramas Conflitos Agressões Nos seus lares Certa vez Uma das minhas alunas Vendo que eu estava Triste Cabisbaixo Ela se aproximou De mim Sentou do meu lado E perguntou Tio O que você tem Você está tão triste E na época Eu tinha síndrome Do pânico E depressão E eu respondi Para ela É que eu estou Com uns problemas E ela virou Para mim E disse Tio Eu também Estou com problema É mesmo Qual é o seu problema Tio O meu problema É o meu pai Ele estuprou A minha irmã E eu pensei Que problema Que problema enorme Esse Esse é um exemplo Dos conflitos Das agressões Dos dramas Que aquelas crianças Viviam nos seus Lares E agora De repente Um daqueles meninos Poderia estar Naquele ônibus Me agredindo Existe uma frase Que eu gosto muito Que diz o seguinte Se pudéssemos ler A história secreta Dos nossos inimigos Descobriríamos Tristezas E sofrimentos Na vida De cada um Suficientes Para desarmar A nossa hostilidade Ou seja Por trás Por trás Das agressões Sempre existem Grandes sofrimentos Na vida Do agressor Ou podem existir Na verdade Existe Uma outra história A doutora Robin Cassard Conta essa história Uma história Verídica De uma colega Sua Chamada Mega Que tinha Uma chefa Terrível A chefa De Mega Tratava ela Sempre com agressividade Vivia perseguindo Ela E tudo Que Mega Fazia Por melhor Que fosse A chefa Sempre dava Um jeito De criticá-la E Mega Não aguentava Mais Ela ia pedir As contas Ia largar O emprego Mas Antes Ela ia dizer Umas verdades Para sua Chefa Só que Naquele dia Na hora Do almoço Não por acaso Ela encontrou A doutora Robin Cassard Que disse Olá Minha amiga Tudo bem? Olha só Hoje à tarde Eu vou apresentar Um seminário Você não gostaria De ir? Ah Eu não posso ir Eu tenho que trabalhar Hoje à tarde Pode sim Falta trabalho hoje Isso é porque Você não conhece A chefa Miserável Que eu tenho Ela vive Implicando comigo Sem motivo Algum Pois então Se ela implica Com você Sem motivo Então dê um motivo Para ela Implicar com você E ela acabou Se convencendo Está bem Eu vou Seminário Mas Qual vai ser O tema Do seminário O tema Vai ser O perdão Perdão Nem pensar Eu não quero Nem saber De perdoar Aquela megera Eu quero É ficar com Muita raiva Dela Para eu Falar umas Verdades Na cara Dela Faz sim Mega Eu estou te achando Tão abatida Tão nervosa É claro Não durmo Uma semana Essa mulher Não sai Da minha cabeça Pois então Eu tenho certeza Que se você Que se você For ao seminário Você vai se sentir Bem melhor E a doutora Robin Cassad Acabou convencendo Mega A ir ao seminário E no seminário Ela ouviu Que quando nós Perdoamos Nós nos libertamos Do agressor E ficamos bem Se o agressor Quiser continuar Do mesmo jeito O problema É dele Ele vai ficar Mal Mas nós Vamos ficar Bem Ela também Falou Sobre O exercício De compreensão Dos problemas E conflitos Que podem existir Na vida Das pessoas E também Falou Muitas outras Coisas Belas Sobre o perdão Ao final Do seminário Mega Já era Outra pessoa Ela estava Se sentindo Leve E tinha Inclusive Conseguido Tirar Sua chefa Da cabeça E nessa noite Ela dormiu No dia seguinte Ela foi para o trabalho Aí passou Pela sua chefa E cumprimentou Bom dia Você não veio trabalhar Ontem à tarde Onde você estava? É que eu fui A um seminário Naturalmente Para faltar Ao trabalho Mas eu coloquei Falta para você É Eu sabia Que você ia Colocar Falta para mim Olha só Eu estava Pensando Em te chamar Para tomar um chá Comigo Depois do trabalho Convidaram a mim? Sim Você? Puxa vida Ninguém nunca Me convidou Para tomar um chá Então Sempre tem a primeira vez E depois do trabalho Lá se foram As duas E a chefa De mega Continuava Sem entender Sabe Que eu estou Surpresa Por você Ter me convidado Para sair com você É que eu sei Que eu sou Uma pessoa Intratável Às vezes Nem eu mesma Me aguento Mas sabe O que é Minha vida Não é nada Fácil Você sabia Que meu pai Me estuprou Quando eu tinha Quatro anos E que meu Marido Ele me batia Eu me divorciei Dele Porque ele não era gente Ele era um verdadeiro animal E meu filho Meu filho está nas drogas Você sabe O que é Não conseguir dormir Toda noite Esperando O filho drogado Chegar das ruas É muita pressão E eu acabo Descarregando Nas pessoas Eu sei Que eu tenho sido Uma péssima Chefa Para você Me perdoe Mega Finalmente Compreendeu O drama De sua chefa Ela não era Uma pessoa má Era apenas Uma pessoa Que estava Doente da alma Apenas alguém Que carregava Muitos conflitos Na sua vida Mega A perdoou As duas Se abraçaram E se tornaram Amigas E depois Mega A levou No próximo seminário Da doutora Robin Cassard Para ela Começar A perdoar O pai E o ex-marido Então Esse é apenas Mais um exemplo Dos inúmeros conflitos Que podem estar Presentes Na vida Daquelas pessoas Que agridem Para finalizar A última ideia Que gostaríamos De trazer Nesta noite Sobre o perdão É que tanto Aquele julgamento Que nós fazemos Das pessoas Quanto as ofensas Que nos atingem Estão falando Para nós Dos nossos Conteúdos Internos Sobre o julgamento Pietro Baldi Afirma no livro A lei de Deus Cada um julga Com os elementos Que possuem A melhor maneira De se conhecer Uma pessoa É observar Os seus julgamentos A respeito Dos outros Quando alguém julga Está mostrando A todos Seus próprios Modos De ser Ou seja Quando nós julgamos Uma pessoa Nós estamos mostrando Para todo mundo O que existe Aqui dentro De nós A psicologia Nos fala Que esse é um Mecanismo De fuga do ego Chamado Projeção Que diz Que aquele Conteúdo difícil Que nós Não aceitamos Aqui dentro De nós Nós projetamos No nosso semelhante Ou seja Nós enxergamos No nosso semelhante Quanto a ofensa Somente nos atinge Aquilo Que encontra Repercussão No nosso espírito Ou seja Repercussão Nos nossos Conteúdos internos Então uma pessoa Vira para mim Me agride E diz Você é um hipócrita Não me atinge Você é um invejoso Nem faz cosquinha Você é orgulhoso Opa Aí mexeu comigo Porque esse conteúdo Ele faz parte Da minha história E ainda está Presente É por isso Que algo dito A um grupo Para uma pessoa Pode significar Ofensa Para outro não Vai depender Do conteúdo Que cada um Carrega E esses conteúdos Ainda estão presentes Porque ainda Não foram elaborados Não foram transformados São conteúdos Relacionados A nossa história Ao nosso passado De erros cometidos De crimes cometidos Então Se nós quisermos Nos libertar Desse julgamento Que fazemos Das pessoas Se quisermos Passar a compreender Mais as pessoas Olhar as pessoas Com mais profundidade Precisaremos Primeiramente Compreender A nós mesmos Precisaremos Conhecer Esses conteúdos Difíceis Olhar Para eles Saber Que eles Existem E aceitá-los E nos perdoar Por isso Existe uma frase Que extraí De um curso Que eu fiz De gestão Contemporânea Que diz Pessoas capazes De entender A si próprias São capazes Também De entender O comportamento Alheio Da mesma forma Se nós quisermos Nos libertar Das ofensas Ou seja Daquilo Que nos atinge Porque encontra Repercussão Nos nossos Conteúdos internos Precisaremos Da mesma forma Olhar Para esses conteúdos Saber Que eles existem E nos perdoar E nos perdoar Por isso Quando mergulhamos Para dentro De nós mesmos Nos deparamos Com a nossa sombra Mas Esse é o único caminho Para encontrar Para encontrar A nossa luz Então Para concluir Se quisermos Perdoar 70 vezes 7 vezes Ou seja Sempre Indefinidamente Se quisermos Se quisermos Perdoar Cada ofensa Incondicionalmente Dirigida Pelo marido Bêbado Ou pela esposa Que está Num daqueles dias Pelo chefe Arrogante Ou pelo motorista Imprudente Que corta Vias Se quisermos Perdoar Para os nazistas Ou aqueles Que cometem Crimes Nos dias Atuais Como os rapazes Que queimaram O índio E saíram Em todos Os jornais Então Antes mesmo De entendermos Os mecanismos Da lei De ação E reação Antes mesmo De compreendermos Os malefícios Da conservação Da mágoa E do ressentimento Que geram O câncer Dilacerante Antes de aprendermos O conceito De perdão Como doação Ou de desenvolvermos O sentido De compreensão Mais profunda Do nosso semelhante Faz-se necessário Primeiramente Que perdoemos A nós mesmos Plenamente Muita paz Para todos